Música Tenho andado tão sozinho Minha esperança ainda não dou Vivo só nessa incerteza De encontrar um novo amor Porque tanto desespero Eu já nem ouço a sua voz Falando com carinho Desse amor Que havia em nós Ai, essa tristeza Que invade o coração Ai, essa saudade O amor de uma paixão Seguindo a lei Música 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 Música